E controlar, não vai acabar com o seu apetite, porque precisa comer um pouquinho de tudo Mas controla o seu apetite Os produtos MagriLife são encontrados em cápsulas ou chás E custa bem menos do que você imagina, dá uma olhada Se você quer emagrecer, tome MagriLife Slim Ele auxilia na redução de peso MagriLife Slim contém quitosano e fibras que ajudam na absorção e eliminação da gordura Com MagriLife Slim você fica mais bonita e saudável MagriLife Slim custa menos do que você imagina Conheça todos os produtos da linha MagriLife Slim Cápsulas, chás e shakes para você emagrecer Compre MagriLife na Droga 15 Você pode comprar toda a linha MagriLife na rede Droga 15 mais pertinho de você Ou senão você pode ligar 0800 723 0077 MagriLife faz bem, emagrece e mantém a forma e dá mais saúde Tá cheio de ligação Tá cheio, vai viver bem com MagriLife Vamos lá, ligação O meu nome é Clara e eu tenho a pele um pouco ressecada Só que quando eu como algumas coisas, chocolate derivado, coisas gordurosas Começa a surgir espinhas em mim E eu tenho 48 anos e eu gostaria de saber se isso é normal Um beijo para todos vocês e o programa está ótimo Um beijo minha linda Ela é uma adolescente Ela é uma adolescente, 48 anos, linda, bela Esse é um assunto que a gente estuda também Que chama acne na mulher adulta Existem várias causas Uma pode ser genética Que existe aquele entupimento dos folículos por uma descamação na pele Que é uma assim que não é visível Mas seria genético esse entupimento Aí você trata com ácidos na forma de gel à noite e controla bem o problema Outros podem ser distúrbios de hormônios Como ovário policístico, por exemplo A síndrome do ovário policístico é comum nas mulheres E isso desequilibra os hormônios Entre o hormônio masculino e feminino Tanto o homem quanto a mulher tem os dois O que difere a proporção E o hormônio masculino é o que estimula a glândula sebácea Então às vezes no ovário policístico existe um desequilíbrio E isso também pode ser uma causa de acne na mulher adulta Mesmo ela tendo pele seca Mesmo ela tendo pele seca Aí os alimentos gordurosos tendem a piorar a acne na maioria das pessoas Mas não é uma coisa assim para todo mundo A pessoa percebe que quando come o chocolate piora Então ela tem que evitar Cortar Ou pelo menos não come a caixa toda Come só um ou dois E procurar um médico para fazer esse controle Isso, aí fazer a avaliação da causa do problema E aí fazer um tratamento para ficar sem esse incômodo Muito bem Olha, perguntas e mais perguntas Ligue Bandi Do Sinédio, já creio, boa tarde Gostaria de saber como diferenciar uma pele oleosa de uma pele seca Boa tarde Vou até aproveitar essa excelente pergunta, minha linda Pele oleosa, pele seca e pele mista Bom, todo mundo tem pele mista teoricamente Porque o centro, testa e nariz é mais oleoso É uma região mais rica em glândulas sebáceas Então, normalmente é na testa A gente chama zona T, né? Testa e nariz e queixo São áreas mais oleosas e as laterais são mais secas Isso para todo mundo Agora, o que a gente vê? A pele oleosa normalmente é aquela pele que brilha durante o dia Mesmo sem passar nada Ela vai ficando cada vez mais oleosa E também, normalmente, junta cravos Por causa desse excesso de oleosidade Já a pele seca, não É uma pele já mais descamativa Normalmente é na pessoa mais idosa Porque aí já existe uma alteração hormonal Que, vamos dizer, na falta do hormônio A pele resseca Então, na terceira idade Normalmente as peles são mais secas E na adolescência a pele já começa a ficar oleosa Adulto, jovem também Agora, muito verdade que a pele oleosa tem menos ruga Do que a seca Verdade A pele oleosa tem menos ruga E a pele seca, ela tem mais ruga Tem que ter uma vantagem, né? Tem que ter uma vantagem Tem mais cravos, mas pelo contrário Não tem tanta ruga também Ligue band, vai lá Eu gostaria de saber Que eu tinha pele muito branca E tomei sol Queria saber se tem algum problema Sol, o tal do sol, né? Que não é mais o mesmo Qualquer tom de pele, eu acho, né, doutor? É, a pele clara Ela é mais prejudicada pelo sol Porque o que é a cor da pele? A melanina é aquele pigmento que a gente produz na pele Quem tem pele morena produz mais fácil Então ele tem já um filtro solar natural da pele Então ele já não tem tanta necessidade de um protetor solar tão potente Vamos dizer, ele teria uma autoproteção Já a pele clara, ela não consegue produzir aquela melanina Então ele fica vermelho no sol Aí é muito mais prejudicial do que aquela pessoa que fica um pouquinho no sol e já fica moreno Ele tem aquela defesa natural Já a pele clara tem que usar protetores acima de 30, às vezes até 60 e evitar o sol das 10, às 2, 3 da tarde, que é o sol pior E quando for tomar sol tem que ser com protetor solar também Bom, está liberado para a hora do jogo, daqui a pouquinho o telefone vai tocar na sua casa Só que rapidinho, produção, antes só para pegar essa linha do doutor Messias A gente estava falando do sol antes de começar o programa O senhor estava dizendo que o sol que se toma até os 18 anos Não que seja regra, mas que possivelmente pode virar um câncer de pele Na verdade é assim, o sol que causa o câncer de pele, vamos dizer, 90% do sol que prejudica a pele, que pode causar o câncer É tomado normalmente até 18 anos de vida Olha Por quê? Porque normalmente a molecada fica na rua brincando o dia inteiro e não toma cuidado com isso Mas isso vem mudando agora com a orientação Isso era na nossa idade, que a gente não tinha essa relação Inclusive o verão está chegando aí agora, é uma grande dica para os pais que vão para a praia levar os filhos agora, né doutor? Evitar o horário próximo do meio-dia e usar filtro solar pelo menos a cada duas horas na praia Muito bem Tênin e Band Vamos, vamos para a hora do jogo, vamos lá A hora do jogo, verdade Telefone vai tocar na sua casa ou no seu trabalho Não diga alô São três toques, produção Oi, falando nisso Oi, falando nisso Mais uma tentativa, mais uma Mais uma, mais uma O Ricardo, fica quieto com essa câmera Mais uma Mais uma Mais uma Vai lá, se tocar, tem que falar oi falando nisso Não pode falar alô Não diga alô Oi, falando nisso Oi, falando nisso Oi Cris, você está falando de onde, linda? Eu estou falando aqui de Tauber Tudo bem, meu amor? Tudo bem e você? Ai, estou com dor de barriga Estou com dor de barriga Espera, calma Estou no banheiro Tauber É Tauber Nós tiramos o envelope azul Porque já saiu O Júlio tentou faturar o... Eu também Oi? Não, eu estou falando com o meu filho Ah, tá Vamos lá, que cor você quer do envelope? Eu quero vermelho Vermelho Atenção, sol, calma, só Está aqui, ela quer o vermelho Está tremendo por quê? Eu estou com dor de barriga Solta o seu vermelho Acho que eu vou no banheiro Ela está tremendo Bora, bora, bora Adivinha quem é? Ai Você tem, minha linda Adivinha quem é? As perguntinhas suas As perguntinhas As perguntinhas Bom, quanto tempo ela vai ter? Um minutinho? Não, é 30 segundos 30 segundos 30 segundos Na realidade, adivinha o quê? É, tá Porque tem umas coisas Uns biços Umas coisas aqui Nós vamos dar características deles Tá bom? E aí você tem que adivinhar Em 30 segundos Isso aqui tem lá em Taubaté Tá bom? Tá bom? Tá bom Então tá, vamos lá Pedro Mariano 30 segundos Vai rapidinho São boas nadadoras Por isso, vivem perto da água Elas têm dedos longos e pele lisa Capivara? Não Não Tem gente que adora comer no restaurante Ela parece Fica aí Que que é isso? Opa Isso Quatro 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 Ai, ai, ai Olha minha cara Arran Arran, mulher Acredite se quiser Apisada nessa Tadinha da Arran É verdade É bom, né Onde você vai, Juninho? Eu vou embora O que que eu falo? Bota Aí vai ter receita Que a marvada Que é que eu me atrapalho Eu entro na venda E já dou meu pai Eu ia lá comer a rã Com o doutor Eu pego o meu copo E dali não saio Alimei meu bebo Alimei meu cara Tá carregada É um trabalho Eu ia lá comer a rã Com o doutor Ai, meu Deus do céu Vamos lá comer Vamos comer Vamos comer O que que vem ver hoje? Sabe aí, UTP Não, vamos ver o que que vai rodar aí hoje Acho que é truta Não sei, o que que é? Vamos fazer uma truta com amêndoas Não é rã, meu Olá, pessoal Meu nome é Guilherme Sou sócio proprietário do bar e restaurante Empório São Dimas E hoje, no Mão na Massa Vou ensinar a fazer o filé de truta com amêndoas Colocamos uma generosa colher de manteiga Agora vamos acrescentar o nosso filé de truta Agora vamos acrescentar o nosso filé de truta